José Famosinho no dar vendedor ida iha mercado local Taibesi. José Famosinho sai vítima iha incêndio, nebe acontece iha mercado Taibesi finlalaisne. O incêndio ne, resulta que o que é que inclui vítima ni ixin rássik a ihan, ou en hira matebiang tenta ato salva sasang no osang iha kioske laran. Vendedora ne, além de sacrificar no lakon ni ixin lolong, inclui mons lakon sasang kioske, nebe durante iha nemore ixho esforço tomag, buka no hari kioske hodi sustenta familia ne, mutu koutu iha menutu balundet, causa husi emala iha responsabilidade niha halog, nebe sunu matebiang ni kioske, mutu kioske tolseluk hodi mons malahat iha are mercado Taibesi ne. Iha lorong sanurresi mualo fulang mayu, hafoyn acontece incêndio ne, vítima consegue lori halaibo hospital, hodi halotratamentu mabbe destino hatetembo tseluk. Vendedora, zosefa mozinho, hafoyn iha lorong sanurresi sia fulang mayu. Matebiang nekabeng abiliu mendoza, sentilakung inandiyak, nebe husi familia no uang, nainhaat, nene sorin. Ami, iha laran, maipe, niha sai liutanwa, fuin sai tuir. Ebe hau lahatene, den niha sai liuteka, nihaan suama, saulah tento na. Eba imnara haanu india, ahine, momentena ahi haan nakukun, ati kumumlaran nakukunona, amsinti bamae, ladiak, amsai. Tofali iku, saminar buka malu, bamai, bamai, mai, 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 maetan malu, fali, iha, triminal, unirani diakela. Iha, fali, iha, triminal, senti buka bakareta laiha, malu kuan, maesipali bar, mikorletu husipali bar tunmai, maga houa, fos, usai suda, nene lori pa ispital. Annetama, fali, ma saulah tenen, ne sai, wana saulah tenen. Eba, dertpindi, aonde diakela, lori pa ispital. Koma, senti ba, anu diha, klawarisen harer, dertpindi, ba, dal, ba, sai, tomak. Maga, sai, hansane, kan, haul, kolia, ladiak. Aba, hariba, nekrabeli ladiak, autin fila, aorepa ladiakon, autin ser. Sindibamai, sinar bui, siramai, mai kolia, iha, intervistei ne, autin laiha, haukare, kolia, ladiak, tamas, aunifir kuan, maate, hoa, he, suela, unohan, nain haak, hoa, ua, nain nain lima. Fir kuan, ba, iha, sigo, onda, iha, sigo, onda, iha, terza, iha, nain fila. Nain fila, iha, tersa. Iha, ba, arti, iha, trezoras, nain fila. Iha, multidari, nain fila, falima, iha, umma, iha, tuku, lima. Kalang. La, fa, tok, iha, aboy, rumma, iku, berleha. Iha, sasane, uha, tamawamis, di, diskonta, hamutu, ki, iha, seratus lima puluh juta. Iha, sasane, matriya, oma, hoa, si, sasane, iha, tuku, tamawamis, iha, seratus lima puluh juta. Alendene, matebiang ni kolega Siramos, sentitristi tebex, tanglako kolega no fetokabeng, nain ida, nebezay modelu ina, ba, completa ekonomia familianyan. Ami, hindabakala, hamsa, 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA